Estamos nesta nossa conexão entre as cidades da região e trazendo o que está acontecendo, as mobilizações, todos os assuntos aqui para que você se mantenha, é claro, muito bem informado. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o empresariado de Flores da Cunha, na pessoa de Alessandro Cavagnoli, que um grupo solidário de Flores da Cunha, Leandro Adamati, está organizando uma campanha municipal para a compra de respiradores e custeio de despesas. Está sendo solicitado para depositar qualquer valor na conta do Centro Empresarial de Flores da Cunha. Por isso, a partir de agora, eu e Leandro Adamati vamos conversar com Alessandro Cavagnoli, aqui do nosso município vizinho de Flores da Cunha. Muito bom dia, Alessandro. Seja bem-vindo à Bitcom TV. Bom dia, pessoal da Bitcom. Bom dia, ouvintes. Obrigado por essa oportunidade. E essa iniciativa da busca por respiradores, a gente sabe o quão importante é esse material para sustentar as vidas das pessoas que são abaladas por qualquer tipo de carência respiratória, no caso o coronavírus, mas como que surgiu a ideia dentro do grupo empresarial? Na verdade, a demanda surgiu por sugestão de alguns dos associados do Centro Empresarial, alguns empresários que viram essa mobilização sendo feita também em outros municípios e entenderam de prontamente, tiveram a clareza de entender que o nosso sistema de saúde demandava, além dos equipamentos que nós estamos pleiteando, de insumos e estruturas as quais a gente não possui. Então, por conta disso, o Centro Empresarial foi solicitado para fomentar esse trabalho e prontamente as demais entidades do município, o CDL e a Prefeitura Municipal e todas as outras instituições comunitárias da nossa cidade se colocaram em prontidão e encamparam esse projeto que agora está sendo de suma importância para nós podermos dar um pouco mais de segurança e uma possibilidade de vida, por assim dizer, para aqueles que vão estar necessitando desse tipo de atendimento no nosso hospital. Cavanholi, Leandro Adamatti de Farroupilha, bom dia, tudo bem? Bom dia, Leandro, tudo certo. Dentro da medida do possível, né? Vamos lá. Com certeza, né? Qual é a realidade de vocês ali em Flores da Cunha com relação ao hospital de Flores da Cunha? Hoje o hospital, ele dispõe de uma estrutura para possíveis atendimentos a casos de coronavírus, tem a questão de UTI reservada, de respiradores. Qual é a realidade da estrutura da saúde pública de Flores da Cunha? Na verdade, poucos hospitais do interior do estado possuem um equipamento e uma estruturação para UTIs, né? O que nós estamos fazendo aqui e a diretoria do hospital, toda a comunidade aqui, está auxiliando para que seja viabilizado a montagem de leitos especiais, né? Com respiradores, com equipamentos que possam ser utilizados nessa questão específica do coronavírus. Logicamente, depois desse surto e o que a gente realmente espera que não se tenha que utilizar esses equipamentos, né? Mas, se forem necessários, nós o teremos para esse público de risco, né? Que é quem mais vai estar demandando esse tipo de equipamento, esse tipo de instalação. O hospital de Flores da Cunha não possuía esse tipo de instalação suficiente e necessária para o percentual que se está entendendo que vai demandar esse tipo de internação, esse tipo de tratamento mais especializado. Certo. Alessandro, como as pessoas podem, então, se solidarizar a essa campanha de vocês? Leandro, muito obrigado por essa oportunidade. Realmente, é importante que toda a comunidade, todo mundo que tenha a possibilidade de nos auxiliar ou faça com qualquer valor. Senhor, não existe um mínimo, não existe um máximo para a doação. Cada um doa de acordo com sua possibilidade, doa de acordo com o seu regramento. A gente sabe que em momentos de crise nós temos que pensar na nossa segurança, mas também é o momento de a gente pensar na segurança e no bem-estar do nosso próximo, né? E por conta disso, nós temos uma conta do Banco do Brasil, né? Que o Centro Empresarial de Flores da Cunha disponibilizou para as doações e foi criado um link especial naquele vaquinha, né? Então, diretamente na internet, com facilidade, com segurança. Todo mundo pode fazer a doação dentro daquilo que acha que é possível de ser doado. Qual é a meta de vocês em termos de doações em Flores da Cunha, Alessandro? Vocês planejam arrecadar quanto? Na verdade, no início, porque ninguém entra numa crise entendendo o que vai ser demandado, o que vai ser necessário, né? No primeiro momento, nós entendemos que nós precisaríamos captar recursos apenas para os respiradores e para insumos. Máscaras, aventais, demais materiais de procedimento que são necessários. Porém, todos os hospitais do Brasil, certamente, estão entrando numa outra situação adversa, que é o seguinte, eles não estão tendo mais receitas a partir de consultas e procedimentos particulares. Porque ninguém mais está indo para o hospital para fazer nenhum tipo de cirurgia ou tratamento ou qualquer outra coisa. Então, a receita que vai entrar nesse trabalho que nós estamos fazendo, além de poder estar comprando esses equipamentos que são de suma importância para a preservação da vida, esse recurso também vai ser destinado para o subcântio da manutenção do hospital. Nós precisamos pagar os nossos profissionais que estão atuando, nós precisamos pagar o básico, né? Estamos tentando a postergação de pagamento de luz, de água e outras coisas. Porém, o hospital é uma grande empresa, por assim dizer, que tem um custo fixo muito grande. E com a diminuição dessa receita normal que o hospital tem, nós temos que conseguir também auxiliar um pouco nesse sentido para que tenhamos profissionais que operem os equipamentos que lá estarão instalados também. Obrigado, então, Alessandro Cavagnoli, empresário de Flores da Cunha e movimentando todo o centro empresarial de Flores para que consiga exatamente esse resultado de buscar respiradores e também o custeio dessas despesas. Obrigado pela participação e conte com a Bit.com.tv para também estar divulgando a campanha de vocês. Pessoal, muito obrigado. Eu gostaria de fazer um grande agradecimento a todo o empresariado de Flores da Cunha, a toda a comunidade, todos os meios de comunicação, como vocês entenderam que é uma causa importante, é uma causa justa e urgente, né? É necessário para que a gente possa estar um pouco mais preparados para essa questão do coronavírus e é uma realidade que está batendo aqui a nossa porta. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos em frente. Muito obrigado também, Alessandro Cavagnoli, falando direto de Flores da Cunha. Leandro Adamati, é a mobilização da Serra Gaúcha, é a mobilização dos municípios em prol do combate e da possível chegada mais forte da pandemia do coronavírus. Leandro Adamati, é a mobilização da Cunha. Legenda Adriana Zanotto